Ganhando em primeiro lugar, Maime Michele, também garota, propaganda das lojas Rosneros, na Passarela. Maime Michele, que também é professora. Noveiro do Tom Produções, Maime Michele. Aí está a beleza mesmo, o Estado Espírito Santo. E também ganhou outro curso, garota da praia. E aí, Maime Michele. 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 E aí, Maime Michele.